Todo mundo tem uma lista de coisas que elas querem fazer. Eu quero começar a malhar, eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero passar mais tempo com meus filhos, eu quero me empenhar mais no trabalho, quero fazer um curso, uma especialização, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero viajar mais, eu quero, eu quero, eu quero. Você sabe de uma coisa? As pessoas não fazem o que elas querem. E muitas vezes elas se punem por isso. O que muda as pessoas é quando o que elas querem se torna uma obrigação. Quando elas param de dizer, eu quero fazer, e dizem, eu vou fazer. Esse é o momento que a sua vida muda. Se você realmente quer fazer algo, se realmente quer conquistar seus sonhos, você tem que parar de desejar fazer e começar a fazer. Esse é o momento que você começa a ter sucesso. Sucesso e fracasso, geralmente, é um processo lento. Passo a passo você constrói aquilo que deseja, ou gradualmente você o destrói. É por isso que eu te digo que você deve prestar atenção. Preste atenção em cada segundo, porque esses segundos se tornarão minutos. E os minutos viram horas. Horas se tornam dias. E dias em anos. Então, aquele segundo, aquele segundo que você deixou passar, conta. E no jogo, cada segundo conta a seu favor ou contra você. Você pode ganhar ou perder em um segundo. Cada segundo conta. Então, aproveite cada segundo. Eu quero vencer. A dor é temporária. Talvez ela dure por alguns minutos, ou por umas horas, ou até mesmo dias. Mas ela vai passar. Se eu desistir, ela vai durar para sempre. Há dois tipos de dor, mas muitos não entendem isso. Há um tipo de dor que nós sentimos quando estamos rompendo algo, quando estamos crescendo, pagando preço para alcançar alguma coisa na vida. A dor do esforço. Mas você sabe que no final, vamos alcançar algo. Vamos ver a glória da conquista. E há a dor do arrependimento. Poder desistir, por jogar a toalha, por não ter se empenhado. Você vai levantar agora e começar a pagar o preço pelos seus sonhos. Começar a fazer o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos. Não importa quantas vezes você tenha desistido no passado. Comece agora uma nova jornada, em direção aos seus sonhos. Torne-se obcecado pelos seus sonhos. Trabalhe duro. Empense ao máximo. Dê o seu melhor até você alcançá-lo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL